Simbora, sucesso, vou lançar, hein? Só Lambadão, eternizando nossa cultura. Simbora! Vamos lá, tu! Simbora, esteja lá! O seu amor me fez viver O teu calor me aqueceu Não há quem possa te apagar Do meu, do seu coração Ao seu lado eu sou feliz Sou capaz de voar Pras estrelas do céu azul Vou pra sempre te amar Quero ser só seu Sou capaz de buscar no céu O infinito de poder te dar a lua Mas não dá pra ficar sem você Meu amor Sucesso do Lambadão, simbora, moça! Acesse nosso canal no Youtube Só Lambadão O seu amor me fez viver O teu calor me aqueceu Não há quem possa te apagar Do meu, do seu coração Ao seu lado eu sou feliz Sou capaz de voar Pra as estrelas do céu azul Vou pra sempre te amar Pra sempre te amar Quero ser só seu Sou capaz Sou capaz de buscar no céu Sou capaz de buscar no céu O infinito de poder te dar a lua Mas não dá pra ficar sem você Vou pra sempre te amar 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 Quero ser só seu Sou capaz Sou capaz de buscar no céu O infinito de poder te dar a lua